Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Futebol Em Motion em Português. Hoje trago-vos um vídeo de extrema importância para ti que estás à procura de comprar as novas Predator lançadas com o Energy Solar Pack. Presta muita atenção porque vamos falar sobre as diferenças da nova gama Predator. Avançamos com o vídeo. E para começar vamos já tirar o coelho da cartola que eu acho que é a situação mais óbvia neste momento que temos aqui agora com a introdução das novas gamas da Adidas, principalmente aqui na parte da Predator, para que preste muita atenção. Temos a gama Elite, a gama Pro, a gama League, a gama Club e a gama Turf. Também tens a Predator em sapatilha de futsal, mas isso vai ficar para o outro vídeo. Vamos começar então com a Predator com língua, que quase certeza que é aquela que vocês aí em casa estão mais à procura de também saber mais informação. Como podes ver, volta praticamente ao predecessor da Accelerator com a estética da bota. Temos a famosa língua já totalmente redesenhada aqui já para esta nova geração das Predator. Tenho que destacar que nesta versão só tens a bota com língua na versão Elite, não vais ter abaixo desta gama. E também só tens disponível na sola FGAG e na subversão SG. A seguir passamos para a Predator sem os atacadores, sem os cordões. Como podes ver, mantens o Prime Elite aqui da Adidas já nesta versão e já tens visto muitos jogadores que têm uma total preferência por esta bota, sem dúvida nenhuma. Tens depois a introdução de três solas novas aqui na gama Elite, que mais tarde vamos explicar também. Tenho que destacar que na versão Pro tens a versão da sola MG, muda a parte do calcanhar. Como podes ver, perdes o stability wing aqui da Adidas de uma versão para a outra, por isso muita atenção. A seguir vamos passar para a gama Pro, que já vai perder aqui muitos detalhes comparado com a gama Elite. Tenho que destacar que perdes a identificação do aniversário dos 30 anos, que está aqui na zona do calcanhar, em comparação com a gama Elite. Também já tens solas novas nesta versão Pro da Predator, como podes ver, a zona do calcanhar também muda a nível estético. E o que tenho que destacar nesta versão Pro é que passas a ter o Prime Elite, mas com atacadores aqui na versão Pro. Continuas na mesma com os elementos de Predator bem acentuados, com o Hybrid Touch, o Hybrid Feel, por isso sem dúvida nenhuma que esta também é uma ótima opção para ti que estás à procura de uma bota de gama média. Mas lá está, também não queres gastar muito dinheiro, mas queres ter toda a comodidade que sempre a Adidas nos habituam. Vamos passar para uma das versões mais baratas que vais passar a ter aqui na Predator. Tenho que destacar que esta gama, vais ter uma diferença muito grande a nível também do material, mas também da estética da bota. Vou-te mostrar então aqui a gama League. Como podes ver, tens aqui a Predator com a meia, mas totalmente diferente da versão, das versões anteriores que te mostrei. Deixas de ter o elemento Predator tão definido, já não está tão... Passas a ter o Strike Scale em vez de ter o Strike Skin aqui nesta versão da Predator. Como podes ver, o calcanhar também muda completamente por causa da sola, que já passa também para outro tipo de sola desenvolvida para Adidas, para esta nova geração da Predator e de destacar também que, também tens a versão com cordões, que aqui já não tens o Prime Need como tinhas na versão anterior que te estava a falar na versão League. Aqui a sola também muda totalmente, mas isso já vai ficar para outro vídeo. Como já referi anteriormente, vamos falar da questão das solas em outro vídeo. E para aqueles que estão à procura da bota de iniciação, se lá estás, tens um sobrinho, que está a crescer e queres comprar de facto uma bota, mas também não queres investir, tens agora disponível a gama Club, que a gama Club está a rondar entre os 50 a 60 euros. Como é óbvio, muda esteticamente também, comparado com as outras versões das gamas Predator, que já te mostrei aqui neste vídeo, mas lá está, não vou deixar de falar especificamente também da sola desta bota, mas, como já referi anteriormente, vai ter que ficar para outro vídeo, porque muda completamente a nomenclatura das solas agora aqui nas novas gerações Predator. E para os nossos amigos amantes de futebol, só sai a ti, sem dúvida nenhuma, que não poderia faltar esta opção. Tenho aqui a opção Turf das Predator. Eu estou surpreendido porque mantém totalmente a essência que tens na versão Elite, como podes ver, tens a sola Turf, tens os elementos Predator, tudo devidamente bem acentuados e, sinceramente, esta parece-me ser uma excelente bota para que possas jogar esse tipo de futebol, bem como extremamente cómoda. E pronto, meus amigos, aqui estão as gamas Predator apresentadas aqui ao público da Football Emotion. Já estão, no total, todas disponíveis através da nossa página web. Não podes esquecer de comentar para também dizer-me se esqueci de algum detalhe aqui nesta situação. Não te esqueças de meter like para que o algoritmo possa apresentar este vídeo e não te esqueças de subscrever e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho